Adoro o quadro Mãos na Terra, é sempre muito lindo. E hoje nós vamos conhecer de pertinho uma usina de cana-de-açúcar e etanol. E no Mãos na Terra de hoje nós viemos para a Olímpia, conhecer uma usina de cana-de-açúcar e etanol. E você vai conhecer todo o processo desde aqui do campo. E o Marcos vai tirar algumas dúvidas e contar algumas curiosidades para a gente sobre a produção de cana-açúcar, álcool e energia. Marcos, para começar, a cana-de-açúcar, quando ela é plantada até a colheita, quanto tempo vai aí mais ou menos? Bom, a cana-de-açúcar é uma cultura de ciclo longo. Então, ela normalmente, em média, dá em torno de cinco cortes. O que significa isso? Significa que ela é plantada e ainda ela pode ser colhida, na média, por cinco vezes, né? Então, o primeiro corte, normalmente, dura em torno de 18 meses. E os demais cortes, com intervalo de 12 meses cada um. Ah, eu achei que quando cortava tinha que plantar de novo. Não precisa? Não, não, não precisa. A cana, ela tem essa característica de brotar da sua própria soqueira. E depois que a cana é colhida lá no campo, qual é o caminho que ela faz até virar açúcar, álcool, energia? Qual que é o caminho que a cana percorre? Bom, depois de colhida a cana, ela é trazida através de transporte rodoviário, né? Até a unidade, na unidade de moagem. Antes dela entrar para processamento, ela é pesada em balanças rodoviárias. E também é feito a amostra dessa cana para ver a qualidade da cana, né? A partir do momento que nós pesamos e identificamos a qualidade da cana, a gente vem para a etapa de moagem. O que é a etapa de moagem? Separar o caldo do bagaço. O bagaço da cana a gente utiliza como combustível para as caldeiras, né? Para fazer vapor e desse vapor a gente transformar isso em energia elétrica e energia térmica. O caldo, aí ele é subdividido em dois caminhos. Um para a produção de açúcar e outro para a produção de álcool, de etanol. E para se fazer açúcar e álcool tem algumas diferenças de tratamento desse caldo. O caldo para fazer açúcar, ele tem uma clarificação maior, um processo mais rigoroso para clarificar ele, para transformar em açúcar. O álcool também passa por uma clarificação, mas não é tão rigoroso assim. E quanto demora para se fabricar o açúcar de quando a cana chega aqui até chegar no consumidor? Quanto tempo leva isso? Para fazer o açúcar, a partir do momento que a gente colheu a cana, em torno de 20 horas depois, depois que colheu, deve estar saindo açúcar na outra ponta. O etanol já é um pouco mais demorado, né? Tem um processo de fermentação, tem uma série de outras características de processo que vão fazer ele ficar em torno de 40, 45 horas depois. E o bagaço da cana, o resíduo que fica aí da moagem, o que vocês fazem com esse material? Então, o bagaço ele é queimado nas caldeiras, né? E dessa queima gera vapor, que a gente vai rodar turbinas e gerar energia. Então, hoje, o grupo, a gente chama de exportar energia, mas é vender, comercializar energia. A gente gera aí em torno de, exporta em torno de mil gigawatts ano. É um volume muito significante. Então, tudo que a cana produz aqui, tudo que vem da cana, vocês conseguem aproveitar? É, a gente aqui, o segmento, ele já é uma prática de economia circular. Então, uma, e a gente aproveita muito essa deixa, todos os resíduos que sobram da, que vem junto com a cana ou que sobram dos processos industriais, a gente vai converter isso em algum benefício. Esse benefício pode ser comercializado, assim, ou ele pode ser devolvido para as áreas de cana como fertilizante, como adubo, para melhorar a qualidade do solo. Então, nós temos aí, além do bagaço, a palha, que ela misturada com o bagaço também vai servir como combustível. Nós temos a levedura. A levedura é um micro-organismo que nós utilizamos para fermentação e, consequentemente, a produção de etanol. E essa levedura, uma parte dela a gente tira no processo e seca. Então, ela é rica em proteína, em torno de 40% de proteína e ela é consumida por animais, né? Então, ela é muito consumida no mundo inteiro por animais. E você achando que cana-de-açúcar era só açúcar e álcool. Aprendeu bastante com essa aula. Marcos, queria agradecer a disponibilidade da ter hoje abri aqui as portas da usina para a gente conhecer. E por tudo isso que você gravou com a gente, explicou. Tintim por titia, pessoal de casa. Muito legal, né, gente? Show de bola. Usam tudo, você viu, Yuri? É demais, gente. Quem pensa todo esse processo produtivo? É incrível. Nossa senhora, eu não tinha a mínima noção de que era desse jeito. E, ó, eu vou colocar lá no meu Instagram depois, tá? Essa matéria na íntegra, para você rever, para você enviar para os seus amigos e tudo mais. Aproveita e me segue também, arroba Mira Filizola, para você ver as atrapalhadas do dia a dia, tá?